Primeiro namorado, não foi legal. Primeiro, segundo e terceiro, eu uso dizer, assim. Tipo, nem namorar, não chegou a gozar. Não gozei. Eu gozava, eu acho que tinha ali na minha masturbação. Ah, você já fazia isso. Eu tive muita dificuldade pra gozar com penetração, confesso. Sim, mas não só você com a maioria das mulheres, assim. Grande maioria. E os homens também não... Os meninos com quem eu me relacionei ali nos primeiros anos de atividade sexual não eram pessoas treinadas também, que tinham conhecimento da existência do clitóris. E também, às vezes, podiam não se importar com o prazer feminino, que a gente viu isso muito, né? Eu acho que eles até se importavam, sabe? Pelo menos os meus namorados, eles falavam, ah, eu quero que você tenha prazer e tal. Mas eles não sabiam mesmo. Nem eu sabia como direcionar. Eu falava, ah, é bom aqui, mas aí... Era uma coisa rápida e dura. Será que não... Mais machucava do que dava... Será que é uma ansiedade, né? Do adolescente também, né? Quando alguém pergunta pra mim, ah, sobre sexo oral, eu falo, amor, sexo oral é feito com calma. Tempo. Dica, dica de sexo oral. Dica de sexo. Com Débora Seu. Você vai pro sexo oral, já vai entendendo que, assim, a gente não quer o orgasmo, a gente quer o trajeto. Então, vai com o tempo. Tempo, disponibilidade, disposição. Nada duro. Uma língua mole. Mole, né? E aí, quando você entender, ou quando alguém te sinalizar, é agora, aí você vai com movimentos mais... É, como se diz? Rápidos ou... Mais... Constantes. Constantes, é isso. Não pode parar no meio. Ah, é, porque senão brocha. Mas tem que ter tempo, gente. Aquele é um tempo. Qual é o tempo, assim, necessário, assim, pro sexo oral? Amor, no sexo oral eu posso ficar? Posso ficar. Você pode ficar? Posso ficar muito, eu fico me controlando ali, porque é tão bom pra mim. Ah, e você... Fico ali, eu falo, eu falo outro dia, eu falei isso pro Hugo. É quase que, é uma onda pra mim, saca? É uma viagem, quase uma viagem, assim. Agora, vem cá, recentemente... Alucinógena. Tipo, fico ali, fico ali. É um múltiplas... É uma grande brisa. Alguém tá lá embaixo e você tá aqui em cima. Eu nunca usei nenhum tipo de drogas entorpecentes, então eu não sei como é. O que é uma grande loucura, né, Débora? É uma grande loucura. Eu também acho. Que assim, você tinha tudo pra ter alguma coisa envolvida aí. É porque eu acho que assim, você é... Eu nunca bebi álcool. Então, mas você é uma mulher... Então eu nunca faço ideia do que é ficar fora de mim. Por que você nunca bebeu? Mas esse é o lugar... Eu vou beber ainda. Ah, você nunca teve vontade? Nunca teve curiosidade? Não, eu tenho certeza que eu vou gostar. Então tem um pouco de receio. Então por isso que você tem receio, porque você é muito intensa, né? Em tudo que você faz na vida. Tem. Tchau.